Música Se eu amanheci no meio da gandaia Tô apagando com... Oi Marinha do Beach Mesquitinho, aqui é a Cara E hoje eu estou muito encrochado E vamos lá Como vocês acham que seria a vida de vocês Se vocês tivessem participado do fã Se tivessem se conhecendo? É um prazer também Obrigado Obrigado, pessoal Fog E como seria a história da gente Sem fã, mano? Olha... Eu acho que eu estaria fazendo música Aliás, não tenho certeza Que eu estaria encantando É... Claro que eu... Uma... Uma... Como é que se diz? Bem menores proporções, né? As coisas de trabalho, a divulgação As oportunidades Não teria... Tipo... Não teria mais feijoada na casa dela A gente já voltou indo, mas na fome Ele não comeu, mas eu comi Posso falar isso com certeza, né? E... Acho que é isso Fama foi muito importante Para a gente divulgar Para ajudar a gente a chegar a lugares Né, Thiago? Essa é a pergunta Você fez uma pergunta muito assim... Muito... Complexa, né? Porque... Eu te confesso assim Que eu não me imaginaria sem fã Eu acho que de qualquer forma Eu iria participar Porque... De qualquer forma Eu iria conseguir entrar nesse fã E... Não, mas sabe assim E ter essa oportunidade que eu estou tendo hoje, né? De cantar Música sertaneja nos últimos anos Tem sido uma preocupação muito grande assim Vocês veem isso como um ponto positivo Ou um ponto negativo? Positivo Que caramba! É positivo isso? Tenho certeza que hoje A oportunidade para quem gosta Quem faz música sertaneja É muito melhor, né? É muito maior A probabilidade de você ter uma música Ou alguém te assistir Né? Por ser... É... É... Eu tenho certeza que é infinitamente maior Especialmente por causa da internet Especialmente por causa da internet Especialmente por causa da internet O... 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 O música sertaneja trouxe... Teve assim um... Né? Tá aí o Longo Santana que é prova disso, né? Que a música dele se tornou primeiro na internet E depois ele que viu Um grande êxito Né? Outras músicas também A gente teve um... A gente sabe Outras músicas que tiveram Um grande sucesso pela internet Né? Gente que não era conhecida E hoje tá fazendo sucesso Tá fazendo show Tá fazendo televisão Né? E esse é o espaço que a gente tenta conquistar hoje, né? Porque o nosso trabalho veio totalmente diferente No meio do rádio, né? É Agora a gente tenta conquistar esse espaço Não tinha, né? Então muito obrigado a você Ah, entendi Pela oportunidade que tá dando pra gente E poder tá falando e contando um pouco disso, né? Pra galera aí, pra... Pra galera do mundo virtual, né? E qual foi o momento mais marcante na carreira de vocês até agora? Acho que o momento mais marcante, você diz, geral, cada um ou dupla? É... Ah, tanto faz Ah, eu acho que pra mim foi fama Pra mim acho que nada mais constitui isso E por mais que a gente viva momentos de glórias na vida dos totales Acho que ali foi um... Como comentou agora de pouco, né? Que ali foi que abriu as portas pra gente e mostrou a gente Ali foi onde a minha vida começou realmente mais profissional, né? Foi um sacrifício muito grande, foi uma luta muito grande pra chegar até ali Realização E quando eu entrei no programa e tive o resultado que eu tive ali Foi uma bênção de Deus E tenho consciência que a partir daí também, junto com outras coisas, que surgiu toda A ideia do Thiago A condição de trabalho que nós temos hoje Então... Pra mim, a minha participação de fama foi o... O ponto X da minha vida e sempre vai ser É, e eu acho que o Thiago tá dizendo Tá muito de encontro com o que eu penso também Porque a gente... Às vezes a pessoa fala assim Ah, tenha fé na vida, tenha fé em Deus Tenha fé, né? Tenha fé, tenha fé, tenha fé, acredite Mas quando você sonha, você tem uma ideia Aquilo tá dentro da gente, né? Não dá pra você falar assim Ah, meu sonho é maior do que o seu Seu sonho é maior do que o meu Não dá pra admitir sentimento Agora, quando você está num local onde você sonhou, onde você viu Você materializa o seu sonho, né? Eu tô aqui, do lado da cá, né? Aqui, eu tô fã Quem diria um dia a gente tá aqui, né? Então, isso é muito forte E eu acho que o momento do fama foi também o momento mais importante da minha vida, assim Cada dia que a gente vive é uma realização muito grande Especialmente pra nós dois, sabe? Que a gente veio de uma família muito unida E hoje estamos conseguindo trabalhar e viver feliz, né? Com o que a gente faz cantando um pouco pra você, né? Qual a maior loucura que uma fã já fez por vocês? Pra mim, ninguém fez loucura ainda não Boa, conversa Eu acho que tudo que elas fazem são loucuras, né? Mas não pra saudáveis, né? Às vezes a gente recebe quilômetros de cartas, né? Que é uma coisa fantástica pra você ver A pessoa, às vezes, ficou três, quatro meses, um ano escrevendo um rolo de cartas Aí, às vezes, tem outras garotas que, às vezes, mente, né? O próprio móvel da casa, a TV, pra poder ir pro show Ela já foi, tipo, trinta vezes, não é nenhuma novidade, né? Pessoas que, às vezes, vão pro show pegando circulares E aquela peroneira que fica numa estrada pedindo carona por um mini rodoviário Então, meus anjos, a gente só tem que agradecer a vocês, porque é a verdade Tem um que é bem... é bem... é bem... em 2005 Essa ficou marcada, né? A gente fez, em 2005, divulgação em todas as áreas do Estado de São Paulo E... tinham duas plantas que vieram de Maringá, né? Vieram de Maringá e ficaram com a gente 15 dias Os caras não são 15 dias viajando com um carro atrás do nosso E uma caixa desse tamanho, total, cheia de refrigerante De coisas que eu gosto, de comer, de coisas que eu gosto Cheia de house, eu sou viciado em house O único bicho que eu tenho Elas tinham uma caixa cheia dentro do carro pra poder servir a gente Ficar uns 15 dias viajando com um monte de gente Viajando em todas as áreas do Estado de São Paulo Duvidando nos mesmos hotéis Imagina isso, imagina quanto elas gastaram a gente E conta um pouquinho, qual foi o processo da gravação do DVD? A gente teve uma sequência de ensaios antes Esses dias, às vezes, às vezes Era uma sequência de ouvir música um ano antes E quando chegou o dia da gravação Eu conheci um momento muito especial Sabe, sobre Deus E eu acho que o Tiago sempre diz Deus é a mãe da gente Porque a mãe da gente é muito próxima a nós Ela não conhece cada gesto, cada sentimento Cada passinho que a gente dá, cada olhar que a gente dá A mãe entende, a mãe sente E nesse dia da gravação Foi só Deus mesmo Pra entender o sentimento da gente O sentimento de realização, felicidade De felicidade, né De nervoso, de ansiedade E aquilo que tá com o que você é Dá só um brincadinho pro pessoal então Eu só precisava falar mesmo Eu só precisava falar mesmo Essa conversagem não vai ser muito bem No vídeo mesmo Obrigada Um beijo pra vocês David, o Music Team Nós, o Gui Tiago, estamos aqui Vem também Acessem aí pra vocês saberem de unidades Pra vocês saberem do mundo Team Do mundo dos famosos, né Muitas coisas interessantes aqui Então obrigado de verdade Obrigado 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 Seja sempre bem-vindo Pra onde o Gui Tiago estiver Vocês e você Sempre gostaram É isso É meu parceiro, hein Imagina se não fosse Valeu Obrigado Obrigado